A ciência no país vai ter 100 bilhões de reais de investimentos nos próximos quatro anos. O anúncio foi feito na retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Já no começo do evento, a médica sanitarista Adel Benzaken, autora da Cartilha de Prevenção para Pessoas Trans, e o infectologista Marcos Vinícius de Lacerda, que liderou um estudo sobre a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19, receberam a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico. Eles tiveram a honraria cancelada no governo anterior. Nessa cerimônia, mais do que encontrar com o prêmio que nos tinha sido sonegado, diga-se assim como o Chico Buarque de Holanda, em situação assemelhada recente, senti-me mais honrada ainda nesse momento, nesse reencontro que eu quero falar. Eu quero falar de reencontro com o país plural que estava sendo destruído. Durante a solenidade, o governo também oficializou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão de assessoramento científico do presidente da República. Esse conselho, que reúne a comunidade científica, a sociedade civil e o setor produtivo, é responsável, por exemplo, por discutir os planos, as metas e as prioridades da área da ciência e tecnologia. São cinco anos sem esse conselho funcionar, que é, nada mais nada menos, o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo. O esforço para alavancar o setor no país inclui um investimento de 100 bilhões de reais do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia nos próximos quatro anos. Dinheiro a ser usado na modernização e expansão de laboratórios científicos e tecnológicos em universidades e instituições federais. Entre as prioridades do governo estão projetos ligados à segurança alimentar e economia sustentável. Para o presidente Lula, não há futuro sem cientistas. Não há como pensarmos em crescer, em retomar a indústria, em produzir mais no campo se não pensarmos em ciência. Não há como pensar em reduzir as desigualdades sem pensarmos em ciência. A verdade é que desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico andam de mãos dadas.